Sou pro bicho Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Chegueira, ferreira Chega aí, abre logo uma gelada Vem curtir a avenida engalanada Nossa gente emocionada Paga e lucir os sonhos diária Suas glórias e cirandas resgadar Não acaba quarta-feira a saideira Nem o meu, laia, raia Raízes da roça para os pretos fogos Tanto talento não guarda segredo O dono do palco, supila do morro Pela 28, estelo de dedo Se a paz em Angola lhe pede socorro Filho de Tereza e cara sem beijo Segui o escola do pai a gaia Reforma agrária e fecha na gaia Em cada verso mais uma obra-prima Ousar, mudar e fazer sem rima Segui o escola do pai a gaia Reforma agrária e fecha na gaia Em cada verso mais uma obra-prima Só você pra fazer sem rima Profeta, poeta, mestre dos mestres Aficar em prece O guion referência O senhor da sabiência Descrito da consciência E a cadência E a cadência Cantar de viver em sambar Tão bom Cantar orar do que o mundo renasceu Me abraçar com esse povo todo seu Eu vou junto da família Corinto da alegria Pra brindar É forte essa parte O machinho da vila Partideiro Nossa Vila Isabel Brilho amado que o sol Canta né Roque Deixa a tristeza pra lá Canta forte minha vila Vida vai melhorar Partideiro Nossa Vila Isabel Brilho amado que o sol Canta meu rei, deixa a tristeza pra lá Canta forte minha fila A vida vai melhorar Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Chegueira, chegueira Chega aí, abre logo uma gelada Vem curtir a avenida engalanada Nossa gente emocionada Vai elucir os sonhos de Aia Suas glórias e cirandas Resgatar, não acaba quarta-feira A saideira, nem o meu Laiaraiá Raízes da roça, palos pretos forros Dá o talento, não guarda segredo O dono do palco, subila do morro Ela vinte e oito, chinelo de dedo Se a paz em Angola, ele pede socorro Filho de Tereza e cara sem dedo Seguiu escola do pai a Gaia Reforma agrária e festa na Gaia Em cada verso mais uma obra-prima Só você, só você pra fazer sem rima Proferta, poeta, mestre dos mestres África e impresse O criou a referência O senhor da sabiência Desde toda a consciência E a cadência Cantar de viver e sambar Tão bom Cantar ao lado que o mundo renasceu Me abraçar com esse povo todo seu Eu vou junto da família Subindo galeria pra brindar É agora, é agora, é agora Partideiro, partideiro, ó Nossa vila, Isabel Brilha mais do que o sol Canta, né, o rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Partideiro, partideiro, ó Nossa vila, Isabel Brilha mais do que o sol Canta, né, o rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte, minha vila A vida vai melhorar Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Ferreira, chega aí Ferreira, chega aí Ferreira, chega aí Ferreira, chega aí Obrigado.